Converso com o Isidoro Gomes, LQPCA de Correios. É importante que este dia passei em branco, então, aproveita para agradecer a boa presença. Bom dia. Bom dia, bom dia. Corpo rijo? Como sempre. Bom, é sempre. Primeiro, gostaria de saber qual é a importância de ter esse dia mundial de Correios e desde quando é essa data ali está assinalada. Mais uma vez, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Aproveita a oportunidade e cumprimenta, portanto, todos os fazedores de Correios. Estou-te a falar, naturalmente, de todos os colaboradores, funcionários de Correios de Cabo Verde, em particular, e deseja, portanto, a Turdues um feliz dia. Esse data foi instituído no Congresso de Tóquio de 69 e comemora, portanto, a criação da União Postal Universal. Ou seja, gostaria de falar de uma iniciativa que foi que aconteceu na 1874. Portanto, há muito tempo que, de facto, se vem comemorando o Dia de Correios Mundial. E o objetivo principal dessa comemoração é para alerta, desperta, portanto, nas pessoas, a importância dos Correios no desenvolvimento econômico-social, no crescimento da economia. Ou seja, dentro daquilo que é o tecido produtivo do país, a recordar as pessoas, há um setor muito importante, que é o setor, portanto, postal. E assim tem sido essa comemoração, anos após anos. Exano, coincide com uma data especial, porque nunca me determina, nosso Congresso na Ria da Arábia Saudita, na onde também não homenageia três crianças brilhantes, portanto, no âmbito de um concurso de carta e ganha, portanto, esse prémio há muito instituído para o P.U. E, de uma forma geral, o Mogno estava ali a papel de Correios na dia de hoje, ali na Calverde. Correios na Cabo Verde, em particular, sempre teve um papel fundamental, ainda costumo falar, portanto, Correios, inclusive, teve uma enorme responsabilidade na alfabetização do país no seu todo. Hoje, cada vez mais, obviamente, Correios, modelos de negócios de Correios têm estado a passar por reformas profundas, através de inovações permanentes. Cabo Verde não é exceção, não tem estado com um programa de reforma contínua, desde o ponto de vista de linguagem cromática, do ponto de vista de atualização, renovação de portfólio de serviços e produtos da empresa, o rejuvenescimento do quadro pessoal da empresa, a renovação de infraestruturas, reforçar a proximidade, serviço de proximidade com o cliente, que te origina, tal confiança, que é um dos elementos mais essenciais, portanto, de Correios, enquanto empresa mais antiga de Cabo Verde, e também instituição, ou muitas instituições cabo-verdianas mais te confiam. E olhando para aquilo que foi o relatório sobre o Estado, o setor postado em 2023, elaborado pela União Postal Universal, no te conclui que, por exemplo, na Cabo Verde, Correios, durante os últimos dois anos, foi responsável com entre 0,4% a 0,5%, portanto, do crescimento do PIB. Ou seja, não estou a falar de um setor cada vez mais preponderante para o desenvolvimento e resiliência económica do país. Há noção do setor, portanto, de logística, noção do setor de distribuição, noção do setor financeiro e noção do setor de Correios, propriamente dito. E, cada vez mais, a área das encomendas, a área da logística, tem sido elementos fundamentais no crescimento de Correios. E a parte financeira tem estado, portanto, no chamado serviços postais financeiros, tem tido um papel cada vez mais crescente no cómputo daquilo que se chama rendimentos gerais dos Correios e também aquilo que é ser inclusão no tecido desenvolvimento econômico do país. Sim, muito bem. E Correios, a semelhança de muitas outras empresas durante a pandemia, quase não sei o que, sendo um processo de retoma, ou não quero saber que seja, não passa para isso, retoma pós-Covid, mas Correios teve um bom trabalho e teve um papel importante também durante a pandemia. O que foi durante a pandemia e depois nesse retoma ali? Muito acostumado a falar, portanto, Correios foram de que as poucas empresas na altura da pandemia que acabei de quarentena. Não teve sempre aberto e sempre disponível a atender, portanto, nós clientes. Quando a maior parte das instituições, portanto, fechava-se a porta, Correios estava aberto. E não só não teve um papel importante na continuidade, portanto, de prestação de serviços, durante, portanto, os sucessivos estados, portanto, de emergências, mas depois Correios manteve-se a dinâmica, a ser ritmo. Aliás, em pleno quadro da pandemia, quando todas as instituições estavam a fazer despedimento, lay-offs, etc., Correios reforça-se a quadro de pessoal. Aliás, no estado de emergência, no contrato, há 60 jovens. E foi determinante para o resultado final dos Correios. Aliás, em 2020, Correios é das pouquíssimas empresas do setor empresarial do Estado que apresenta resultado, portanto, positivo. E essa dinâmica tem vindo, portanto, a continuar. Não só na continuidade do reforço de prestação de serviços dos Correios, mas também um conjunto de inovações. Inovações na vertente tecnológica, inovações em novos produtos e serviços, e inovações também na forma de saber fazer. E sem esquecer, inovação no concernente, portanto, a nova linguagem cromática da empresa. Ou seja, hoje e quando pessoas visitam Correios, já se encontra um Correios totalmente renovado. É um projeto que está em curso, neste momento, e no TN, 12 agências renovadas, continuam em curso, portanto, Mindelo está em obra, Reberaboto vai entrar em obra, Tarrafa San Nicolau está em obra. Vamos abrir agora um posto de Correios com serviço de caixa econômica em Ponta Verde, acho que é em Ponta Verde, na Fogo. Na Berto. Na Berto, portanto, zona norte de Fogo. Ou seja, essa preocupação em levar serviço cada vez mais próximo do Cidadão. Vamos abrir um posto de Correios com serviço bancário no norte, portanto, da Ilha do Maio, portanto, concretamente, na Vila de Calheta. Portanto, aqui essa preocupação em aproximar a empresa cada vez mais do Cidadão, respeitando a qualidade de serviço e, acima de tudo, criando aquilo que te chamam a equidade do ponto de vista de acesso do serviço. Ou seja, as pessoas que estão na zona mais remota do país devem ter acesso com a mesma qualidade e disponibilidade dos serviços dos Correios em relação àqueles que vivem em centros urbanos. Sim. E, Zirón, eu gostaria de saber também quais são as principais atividades que se desenvolvem para garantir também a sustentabilidade de negócios de Correios ali na Calverde, principalmente nessa área digital. Nesse momento, o Iros está com três linhas, quatro linhas de negócios, portanto, ativos. O Correio tradicional, a linha de logística. Aliás, este mês de outubro completa-se um ano que Correios implementa, portanto, uma nova linha de negócios que é o negócio dos transitários. Janun alarga países de origem a nível da Europa. Durante esse ano, ali, Correios entrega cerca de 1.800 volumes na todo o território nacional. Ou seja, estamos a falar de cargas não postais. No cenário financeiro, aliás, uma das decisões que acabou de sair no Congresso agora da Arábia Saudita é precisamente a criação de um centro de competência para assessoria aos operadores designados no concernente a melhoria de serviços financeiros postais. A nós, no ano passado, o componente, o negócio financeiro, contribui com 30% para rendimento global dos Correios, ou seja, é um serviço que tem tido um crescimento sustentável, e o comércio eletrônico. Da costumava-se, portanto, o comércio eletrônico, aos dias de hoje, significa para Correios exatamente aquilo que a rede 5G significa, para os telecoms. Portanto, isto levanta desafios, ou seja, é necessário preparar a empresa para entrar em força sobre o fenómeno do comércio eletrônico. Sabia que não sabia, aos dias de hoje, o comércio eletrônico em Cabo Verde é mais imbonde do que automático, portanto, é mais entrada. Fazemos compras lá fora. Se isto é bom para os Correios, porque isto traz rendimento, mas, por outro lado, cria um problema de balança de pagamento, ou seja, é divisa que se acede para isso. É tal que o Correios tem aqui um papel proponente em criação do mercado que é para equilíbrio entre aquilo que sai e venda, ou seja, e sai entre. Ou seja, nesse momento, o Lino tem uma plataforma que se acede desenvolvida, que ainda este ano vai ser lançada ao mercado, que também permite que as pessoas, ou seja, foquem na produção, ele tem um mercado para vender e ele tem um mercado muito importante em termos de compra, portanto, em termos de procura, que é a nossa diáspora, ou seja, será uma nova forma para a diáspora continuar a contribuir com o Cabo Verde em termos de desenvolvimento. E, por outro lado, também é a entrada em força dos Correios nessa vertente, portanto, digital. Aquilo que é o objetivo macro, quer da União Postal, quer dos países, portanto, que fazem parte da União Postal, através dos operadores designados, portanto, os operadores designados são os Correios Públicos, o grande objetivo é desenvolvimento de um território postal digital único, à semelhança com o território postal físico, que tem essa arte que funciona desde séculos. E, não te acredito que Cabo Verde está num bom caminho, porque, se tem que tomar hoje dados, a estatística da União Postal, por exemplo, em termos de serviços de internet nas agências, nós temos cobertura de 100%, algo que ainda não acontece em maior parte dos países de subregião, incluindo a África. Em termos de digitalização de serviços, nós temos um objetivo que é a desmaterialização e a digitalização total. Isto exige muito investimento, não só em plataformas de sistemas, mas também em termos de recursos humanos, que é fundamental, é o recurso mais importante de qualquer organização. Não tem estado, portanto, com os investimentos em curso e, seguramente, vamos reforçá-lo. Aliás, para a próxima semana, já vamos ter um conjunto de novidades no concernente à transformação digital da empresa. Eu sinto um bocadinho para fora, ali, que é uma curiosidade que entendi. E, uma vez, não tinha esse costume de mandar cartas, mandar recados através de correios. Igual assim, nessa nova era digital, como aqui é a aderência de pessoas a correios para mandar cartas? Ainda continua. Portanto, o particular, obviamente, recorre muito raramente aos correios para envio de cartas. As correspondências têm tido mais peso entre os corporativos, ou seja, entre instituições. Agora, as cartas continuam a ser muito importantes. Vamos lá ver. Como é que os correios se posicionam nesta nova forma? Ou seja, tendo em conta as novas macro-tendências e desafios e interesses do cidadão. O cidadão está cada vez mais exigente e está com outros hábitos. Epistemologicamente, o que é que são os correios? É alguém que liga duas pontas. Bem, tradicionalmente, que as duas pontas é quem que se está lá? É o cidadão, portanto, são as pessoas, as instituições, os governos. Durante séculos, as entidades, ou seja, as duas pontas, os atores das duas pontas, vivem num mundo convencional. Esses atores, atualmente, mudam para o mundo digital. Ora, o que é que os correios têm que fazer? Para manter o papel de intermediação, intermediário, ele tem que ter migra para o mundo digital. Porque as pessoas continuam a ter necessidade de transacionar objetos. Alguém tem que pegar ali para entregá-lhe. A forma como essa aquisição é feita passa a ser tudo via digital. Portanto, o negócio está lá à espera dos correios. Agora, nunca tem muito tempo para dar salto, para fazer a transformação. Porque, neste momento, ele tem novos atores no mercado. Principalmente, aqueles que estão trabalhando chamar de última milha, no serviço de delivery. O que é que isto quer dizer? Que se os correios formais, o operador designado, é que avança rapidamente, é que inova, é que moderniza, alguém está a substituir. E nós, graças a Deus, nos estamos num bom caminho, no sentido, portanto, de dar esse salto qualitativo, quantitativo, visando a entrada, portanto, em força dentro do digital por parte dos correios de Cabo Verde. Agora, as pessoas continuam a usar selos, ou seja, não apenas os colecionadores de selos. Repara, o que é que os correios de países mais desenvolvidos satisfazer? As pessoas continuam até a necessidade de enviar carta. Mas só aqui, ninguém hoje vai escrever uma carta com uma canetinha, etc. Mas, os correios desenvolvidos hoje, têm sistemas desmaterializados, onde, então, a carta no digital, então, seleciona envelope e quem crê, então, seleciona selo e quem crê, então, envia a carta ao meu namoro, ao meu amor. Tudo digitalmente. Portanto, a prática ainda lá está, só que a forma de fazer é totalmente diferente. E o negócio está lá, essa é a nossa espera. Portanto, cabe a empresa inovar, transformar, para poder, continuar de ser útil ao país, útil ao cidadão. E, Zeror, já falamos de diversos planos que o negócio tem, mas eu gostaria de saber também, num curto prazo, qual que é a prioridade em relação a planos de correios? A prioridade é tudo que tem a ver com o digital, porque, se bem que no frango, quanto a Europa, já tinha o tempo, portanto, a carruagem já vai, portanto, com alguma área, e agora você tem que ter a área de engrenagem e acelerar, portanto, o carroagem, ou seja, o comboio. Para o próximo ano, por exemplo, vamos trazer em Cabo Verde, porque, repara, as pessoas hoje, que têm que estar deslocando os correios para resolver esse problema. No mundo desenvolvido, 80% do cidadão tem acesso aos correios na CES Casa. No mundo subdesenvolvido, onde encontra-se Cabo Verde, 80% do cidadão tem acesso aos correios deslocando-se aos correios. Ora, nós do que querer, de facto, caminhar para as boas práticas. Por isso é que, próximo ano, se a trazer para Cabo Verde, os sistemas de lockers. Os sistemas de lockers são armários inteligentes, pontos de distribuição, que impõe, portanto, coloca em espaços públicos, onde cada um, de acordo com o contrato estabelecido, tem acesso a ser correio de público a querer. E também implementa na Cabo Verde, pela primeira vez, caixa postal eletrónica. Ou seja, toda a tua correspondência à tua vida com os correios vai ficar à distância de um clique. Ou seja, é pôr os correios no bolso de cada cidadão, porque hoje todo cidadão tem um telemóvel com acesso à internet. Por que não colocar os correios, portanto, no seu bolso, ou seja, no seu telemóvel? Associado a isso, você não tem que criar um app. Aliás, não é por acaso que a mensagem, a palavra de ordem definida pela União Postal Universal para a comemoração de 9 de outubro do exame é conectividade, é conexão. E neste sentido, também cria um app. Portanto, que é para melhor a conectividade do cliente, dos utilizadores de correios de Cabo Verde, com os correios de Cabo Verde. Ou seja, através de uma aplicação, ter acesso à sua vida, portanto, aos correios, na sua totalidade. E não te acredita que o que as inovações lhe não só nos contribui para facilitar a vida ao cidadão, para aproximar a empresa do cidadão, mas, acima de tudo, também, que é para fazer com que o cidadão Cabo Verdeano tenha um correio ao seu dispor, à semelhança daquilo que um cidadão americano tem em relação a esse correio. Muito bem. Presidente, eu agradeço mais um desse. que se celebra esse dia ali, Internacional dos Correios, não te deseja sucesso nas instituições e que trabalho continua rígido, não estou com essa plataforma. E, mais um pedido, obrigado pela presença ali. Muito obrigado, Donoso. Continuação num dia feliz. Então, obrigado.